Este é mais um programa da rede Meeplemanics. Assine você também a MeepleTV. Olá galera, bem-vindos a mais um Jack Explicador. E hoje vamos conhecer Dragon Castle, um jogo livremente inspirado no clássico chinês Mahjong, que acaba de chegar no Brasil pela Galápagos Jogos. Em Dragon Castle, deveríamos colecionar várias peças coloridas para criar certos padrões e consolidar o nosso reino, criando palácios e santuários. É um jogo de dois a quatro jogadores com bastante interação, um abstrato belíssimo. Vou mostrar para vocês aqui como que funcionam as regras, e logo depois eu volto com as minhas considerações finais sobre Dragon Castle. No início da partida então, escolhemos o tabuleiro de acordo com o número de jogadores, para dois, três ou quatro jogadores, e ainda colocamos todas as peças viradas para cima. E aí todo mundo pode ajudar a fazer o setup. Essa parte central aqui do castelo que nós vamos construir, precisa sempre de três peças iniciais. Então, aleatoriamente, todo mundo vai pegando peças viradas sempre para cima, e colocando nesse espaço, construindo então o castelo, a parte central do castelo, com três níveis. O tabuleiro no final ficaria mais ou menos assim. Agora que todo o centro já foi montado, vamos montar essa parte externa, marcando o número dois aqui, com dois níveis. Continua então fazendo a mesma coisa agora, colocando apenas duas peças em cada um deste lugar, e sempre também de forma aleatória. O segundo nível do castelo então, deve ficar mais ou menos assim. Agora faremos a mesma coisa no nível um, em volta de todo o castelo. Que no final deve ficar mais ou menos assim. Agora deveremos colocar os marcadores de contagem regressiva. De acordo com o número de jogadores, colocaremos então a primeira marca sobre aquele ponto, e depois voltaremos nesse sentido até o início, passando pela exclamação, e deixando aqui todos os outros marcadores sobre o espaço inicial. Podemos utilizar ainda as cartas de espírito e de dragão. Elas são opcionais. E a gente pode diferenciá-las pela arte horizontal das cartas de espírito, e na arte vertical, aqui na diagonal das cartas de dragão. E ainda, algumas cartas iniciais possuem este símbolo da lanterna, para serem usadas em suas primeiras partidas. As cartas de espírito poderão ser ativadas durante a partida, e cada uma delas lhe trará um poder diferente, que você poderá utilizar em seu turno. E as cartas de dragão lhe darão pontuações diferentes, também que poderão variar de partida a partida. No início do jogo, você decide se irão usá-las ou não. Nas partidas iniciais, não aconselhamos começar com elas, mas eu vou falar sobre elas daqui a pouquinho. Cada jogador escolhe então um tabuleiro de reino e coloca na sua frente. Recebe também um telhadinho aqui de santuário, coloca na sua reserva de santuários, e também uma carta de referência para as possíveis pontuações durante a partida e ao final da partida. Essa carta de referência também traz aqui todas as ações possíveis que iremos falar daqui a pouquinho. E ainda, o jogador que por último viu um dragão vivo, será o primeiro jogador que receberá este token, que ficará em sua frente até o final da partida. E ainda, devemos colocar o alcance de todos, os pontos de vitória e também todos os marcadores de tempo. Em seu turno, o jogador poderá fazer apenas uma ação dentre três ações possíveis no início da partida. E todas elas começam da mesma forma. Você deverá coletar uma peça do nível mais alto do castelo que esteja disponível. Uma peça só está disponível se ela tiver com o lado maior livre. Com o lado menor, não. Então, por exemplo, eu poderia selecionar esta peça preta, que está com a lateral disponível, do nível mais alto, trazendo ela para a minha frente. E aí as ações seguintes seriam coletar uma nova peça, ou seja, um par de peças. Para isso, eu deverei coletar uma peça exatamente igual à peça que eu acabei de pegar, que também esteja disponível em qualquer nível. Esta aqui, por exemplo, é igual, mas não está disponível, porque apenas o lado menor está livre. Mas esta preta aqui, ela é idêntica, e ela está com este lado disponível. Então, eu poderei pegá-la e trazer para a minha frente. Outra ação possível, então, seria pegar também uma peça disponível daqui. Digamos que eu pegue a mesma peça. Em vez de pegar um par idêntico, levo ela para a minha frente. Em vez de comprar outra, simplesmente compro mais um santuário, colocando ele aqui em minha reserva. E a terceira ação disponível, digamos que eu pegue a mesma peça preta, leve ela para a minha frente. E ao invés de ficar com ela, eu a viro para baixo, descartando esta peça, colocando-a dessa forma próxima ao meu tabuleiro, e coletando, então, um ponto de vitória. No final do meu turno, então, deverei colocar todas as peças que coletei naquele round em qualquer lugar do meu reino. Não precisam se tocar, nem estarem próximas. Em turnos futuros, todas as peças que eu coletar, também poderei alocar de qualquer forma, menos sobre outras peças que ainda estão com a ilustração para cima. Então, eu poderia alocar essas pedras, digamos, adjacentes a outras, tentando criar um padrão da mesma cor. Caso eu consiga criar um padrão com, no mínimo, quatro peças da mesma cor, não interessa a ilustração, mas que tenham a mesma cor, e que elas estejam se tocando, tanto com a forma, com o lado maior, ou com o lado menor, ou seja, de forma ortogonal. Por exemplo, outras peças que estiverem aqui na diagonal não contarão. Eu deverei consolidar aquela parte do meu reino. Para isso, eu viro todas aquelas peças que estão consolidadas, ou seja, se tocando, criando, então, uma nova área consolidada. Daqui para frente, poderei construir com qualquer outra cor, em volta, ou até sobre esse novo castelo que eu acabei de construir. Talvez até juntando novas quatro peças e consolidando, mais uma vez, aquela parte do reino. Dependendo da peça que você acabou de consolidar, da quantidade de peças que você consolidou, você irá marcar, então, uma pontuação. Se foram só quatro peças, são dois pontos, cinco peças são três pontos, e por aí vai. Por quê? Você pode tentar armar o seu tabuleiro para que você não construa tão rapidamente, tentando colocar peças, digamos, de forma a criar uma área bem maior e, então, formando um palácio maior que irá lhe garantir mais pontos. Esse aqui, por exemplo, com seis peças consolidadas, me daria agora cinco pontos de vitória. Observe ainda que, dependendo da cor das peças que foram consolidadas, você poderá colocar santuários em seus castelos. Se forem peças vermelhas, verdes ou amarelas, você poderá pegar um santuário da sua reserva e colocar em qualquer uma das peças que acabaram de ser consolidadas. Se você fez um castelo preto ou azul, como foi o nosso caso, poderá pegar peças também do seu santuário, caso as tenha ainda, e colocar, então, não uma, mais duas. Digamos que eu tivesse duas aqui, eu poderia colocar duas em qualquer uma das peças que acabei de consolidar. E se forem peças roxas do dragão, essas peças mais valiosas, além das duas, ganharei também um ponto de vitória quando fizer essa consolidação. Se no início do seu turno não houverem mais peças no segundo ou terceiro nível, ou seja, apenas o primeiro nível estiver no tabuleiro, você poderá fazer uma nova ação, que será coletar uma das fichas que vai em dois pontos e que disparam no final da partida, levando essa ficha para a sua frente. E se o turno termina, os outros jogadores poderão continuar coletando peças, fazendo pares, ou comprando novos santuários, ou descartando para conseguir pontos de vitória, mas assim que um jogador comprar este marcador de dois pontos que está sobre a exclamação, dará início ao final da partida. E aí aquele turno acontecerá até o jogador que tiver à direita de quem tiver o primeiro, o marcador de primeiro jogador, para que todos então na mesa tenham o mesmo número de rodadas. Jogadores vão então consolidando seus territórios, tentando criar cada vez torres mais altas em seus castelos, colocando santuários e tentando marcar pontos. No final da partida, todos os castelos que tiverem santuários sobre ele pontuarão de forma distinta. os castelos com apenas um nível como este ou este aqui por exemplo pontuarão apenas um ponto. Os castelos com dois níveis como este aqui no centro por exemplo pontuará dois pontos. E os castelos com três como este aqui ou mais como este de quatro pontuarão três pontos de vitória cada um no final da partida. Você ainda somará as fichas que conseguiu coletar e os pontos de vitória que ganhou quando consolidou ou quando descartou peças. O jogador com mais pontos de vitória será o vencedor então de Dragon Castle. Em caso de empate, o jogador que tiver o maior número de castelos ou seja, de pilhas viradas para cima ainda peças viradas para baixo não conto será o vencedor. Se permanecer o empate os jogadores que tiverem o maior número de santuários será o vencedor de Dragon Castle. Você poderá então escolher jogar com as cartas de espírito e de dragão. Essas cartas lhe trazem poderes imediatos. A garça, por exemplo, permite que você consiga retirar uma peça que não está totalmente livre. Esta outra aqui, por exemplo, faz com que você consiga virar uma peça em seu reino e aí possa trocar um santuário de lugar. Esta outra aqui ainda permite que você descarte uma peça do castelo central, não permitindo então que um outro jogador faça pontos. Para você ativar uma dessas cartas é necessário então descartar uma peça do seu reino virada para cima que não tenha sido consolidada ainda colocando ela virada ao seu lado e aquele poder então escolhido poderá ser ativado durante todo o turno. E as cartas de dragão lhe permitem pontuar de forma diferente. Esta, por exemplo, dá um ponto de vitória para cada santuário que for construído ao lado de uma peça de dragão ainda exposta com essa outra aqui, por exemplo, lhe dará um ponto de vitória para cada santuário construído à borda do seu reinado. Todas essas cartas então trarão várias oportunidades e estratégias diferentes durante a partida. E todos os poderes das cartas de espírito assim como as cartas de dragão estão muito bem explicadas e simplificadas no manual. E se você ainda quiser mais desafios poderá virar o tabuleiro básico para o outro lado que não tem padrão algum onde você poderá criar o seu próprio estilo de castelo ou escolher um dos estilos já apresentados no manual. Então galera, esse é o Dragon Cast um jogo que chegou de fininho no mercado brasileiro muitas pessoas ainda não entenderam muito bem a importância do Mahjong no Brasil que é um clássico chinês extremamente desafiador e que é muito adorado em nosso hobby. É um daqueles clássicos que todo gamer deve conhecer. E essa versão que eles criaram o Lourenço Silva que é o mesmo designer de Potion Explosion por exemplo ele tem esse feeling de adaptar certas mecânicas certos sistemas de uma forma mais divertida mais dinâmica mais fácil de mais fácil compreensão. e as produções óbvios da Horrible Games são belíssimas. Ele já tinha feito isso por exemplo em Potion Explosion adaptando certas similaridades com o próprio Candy Crush e agora fez isso mais uma vez com Mahjong. É um jogo abstrato sim óbvio mas ele tem um feeling zen que você consegue ir construindo aos poucos você sente a engenharia do jogo acontecendo à medida que você vai tentando conquistar as peças criando os padrões ideais em seu reino em seu tabuleiro mas é tudo aberto então está todo mundo vendo o que você está fazendo os pontos são abertos todas as tiles possíveis estão sempre abertas ali na frente então é um jogo que não é só construir ele pode parecer zen nessa hora de construção mas na verdade ele é bastante fura olho você precisa ficar ligado nos seus adversários você tem que pegar aquela peça antes do adversário ou não pegar aquela peça porque você vai então deixar outra peça disponível que é essencial para ele fechar agora marcar 5 6 pontos de vitória e ainda construir santuários mais altos do que os seus então você tem que saber segurar o adversário mais do que marcar pontos em seu próprio reinado e eu aconselho demais você começar a utilizar as cartas tanto de espírito como as cartas de pontuação afinal que são as cartas de dragões porque eles essas cartas de dragão por exemplo deixam a pontuação uma oportunidade de pontuar diferente às vezes eu não vou conseguir segurar o meu aniversário principalmente para dois jogadores por exemplo vou conseguir segurar o meu aniversário mas eu vou tentar correr por fora para pontuar em cima daquela estratégia específica da carta que eu estou vendo que ele não está conseguindo fazer ou então as cartas de espírito vale a pena às vezes você comprar peças que você não quer usar agora ou de repente liberar até um espaço que você pessoa que fosse conseguir fazer não consegue fazer em seu reinado liberando uma peça que ainda está virada para cima e ativando então o poder do espírito que são sempre muito fortes poder comprar peças que ninguém pode ou mover santuários de lugar ou ainda se livrar de peças que estão expostas para os adversários poderem comprar toda essa interação toda essa dinâmica é muito legal no jogo deixa o jogo muito interessante com imensa rejogabilidade apesar de ser um abstrato eu adorei eu acho que é um jogo se você não conhece uma joga uma excelente opção de você conhecer um estilo uma coisa muito próxima do jogo original e fica a dica tá mas feliz de ver um abstrato excelente chegando no Brasil esse é o Dragoncastle se você curtiu dê um like inscreva-se aqui na Mia.tv e considere a possibilidade de virar um dos nossos apoiadores assinando a Catarse o link está aqui embaixo e você poderá então apoiar o nosso canal concorrendo a sorteios toda semana aqui na Mia.tv eu sou o Jack explicador muito obrigado galera até a próxima tchau tchau tchau